Dois, três, meia, quatro... 157. Hoje eu sou ladrão. 234, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de modelar os dois. Porra, falta um ano ainda pra eu ganhar minha medalha de 10 anos da Steam, mano. Que merda. Caralho, qualquer imbecil tem 5 a 10 anos mesmo, né, velho? Não, não. É porque... É porque, tipo, é... Eu tinha Steam antes disso. Já pensou, velho, depois que eu tiver a medalha de 10 anos da Steam? Caralho, eu vou ser muito bom, velho. É, mano, velho. Vai mostrar pra geral, mano. Quando você libera a medalha... Quando você libera a medalha de 10 anos, você vai poder comprar, igual a de 5 anos. Dá pra comprar no bagulho da Steam, mas você tem que ter a de 5 anos pra... Caralho, já pensou, velho? Tem aqui, ó, na minha mão a medalha de 10 anos da Steam, velho. Eu olhando pra ela, olhando pra mim... Deixa eu ser fopoio das minhas medalhas, porra! Puta que pariu, velho. Que vergonha. Você, velho, Toddynh, relaxa, velho. Medalha de 10 anos eu gastando dinheiro feito trouxa, porra. Caralho, deixa eu, mano. Mas é, é de platina ou... Ou... Não, mano. Ah, eu buguei meu drone. Parabéns. Parabéns. Olha, olha meu drone, olha meu drone. Quer ver, quer ver. Ele desbugou já. Desbugou porque eu sou bom. É só porque eu olhei, mano. Ah, não marcou o bomb? Nossa, foi ridículo, velho. Cadê o Nerd? Sei lá, mano. Acho que morreu, velho. Nunca mais falou comigo. Ele não aguentava mais ser carregado, né, mano? Ah, mano. Eu queria que eu tava apagando o brilho dele e ele foi embora. Não, a Drizzy joga muito. Não dá. Eu comecei a dar dicas. Não, eu comecei a dar dicas, né, mano? Olha, galera, ó. Tem que terminar a parede. Aí já pronto. Galera, vi um inimigo. Tocou na ferida. O cara é engenheiro, né, velho? Deve ter ido pra Dubai. Por favor, né? Só o Nofax deixa de ser engenheiro pra ficar jogando videogame. Pc tô errando. Ah, PC tá clear, mas a porta tá aberta. PC tá clear? A porta do... PC tá. Ah... Não tem mira, mas tem limite, guys. Pode, pode. Eu tô aqui já. Pati, Pati, descola da parede aí. Já descolei. Ó, isso foi... Isso foi de baixo, hein? Puta, quebrei. Eu logo mesmo, acho. Ah, sério, Tadola? Pô, Tadinho, quebram aqui, burrão, tu. Pra marcar a rotação dos caras. Deitei um cara lá. Quem é Twitch? Deitei um cara lá dentro. Entendi. Finaliza o cara lá dentro. Beleza. Ele tá bem aqui, ó. Tem mira aqui, cuidado, Odris. Cara, o drone tá na base, hein? Essa porra. Mano, tá geral lá dentro, velho. Tá tipo, um no sanduíche. Tá na mira. É, tá todo mundo lá dentro mesmo. Finaliza ali, ó. Tá ali, mano. Quebrou o drone. Meu Deus, ele veio primeiro quebrou o drone. Tem mil tinhas no corredor e mira. Atrás da outra. Ah, mano. Só funciona com zigueira essa porra, né? Ah, não! Trouxe. Ah, vamos. A câmera é minha. Ah, sério, Val. Caralho. Vou dronar aí, Drisk. Calma aí. Vê se tem alguém dentro da mira aí. Eu tô com... Eu tô com... Na escada da leste, cara. Eu tô com... Mano, tem três tiros na cara do Jäger. Ele não pegou. Ele tá no meio do... Sei lá como ser uma força de mim. Jäger. Ah, velho. Pega uma cabeçada. Boa, boa. Hoje não tá encaixando uma cabeçota, velho. Boa. Salve, Lucas. Um mago nunca se atrasa, meu querido. Ele sempre chega na hora que ele quer chegar. Já é bem-vindo. Hoje, a cabeçotita nós tá encaixando. Ai, ai. Eu não sei do que jogar. Tinha que tirar essa em cima. Mano, vocês tão votando, velho. Por que vocês tão votando lá em cima, mano? E por que não votar? Caralho que doideiro. Eu fui no... Eu tinha votado também. Acho que o maluco foi primeiro a votar aí. Ah, sempre era assim. Tira um card em bem. Não tinha ajuda, mano. Um Jäger. Um Jäger? Um Jäger. Um Jäger? Um Jäger? Um Jäger. Um Jäger. Um Jäger aqui na verdade. Aqui no time tem quatro Jäger. Patife? Todinho? Tucão? E Wash? Deve ser. Mi Cintraão. Voltei. Do Cintraão. Volto a cedo, mano. Boa. Bah. Novoca, vocês cavedrem. A gente perdeu todas, mano. Então, mano, tá bom. Voltei pra vocês ganharem de novo, mano. Vai descarregadinho demais, velho. Disseram um pouquinho que saiu meio que desumir o Nopaxo, falou que ia jogar com pessoas melhores. Eu tive que... Certeza que nesse meio tempo o Nopaxo foi fazer um teste pra Phase Clan, velho. Tá se achando já? Ah, certeza. Outro nível. Ah, eu vou lá, tem que convencer. Eu tive que convencer minha mãe a ter que pedir ela casar aqui de novo. Volto a fim de casamento de novo. Queria pedir desculpa, desculpa a todos os oprimidos aí. Acho que estão com o drone na... Peguei, Drone. Poxa, tu vai estar. Rolado, rola. Rolado, rola. Vai ficar tranquilo. Vai avançar, vai avançar a torre. Ah, é brabo, é brabo, hein? Brabíssimo. Caramba, moça. Moça. Ah, tem que colocar outra mira, cara. Porra, eu nunca consigo subir. Vai querer mira aonde? Aqui? Pode ser, mano. Pode ser, mano. Não, não. Pode ser, não. Rolado, coleguei. Mano, drone. Drone servidor pra mim, tem como? Mano, coloquei câmeras incríveis. Deixa um drone aqui pra eu ficar olhando. No servidor... No... Tô falando assim, eu não te liguei. Não tem a gente mandando aquele rapel, hein? Aqui do lado. Mano, na moral, são os melhores... Tô ouvindo... Qualquer coisa aí, tá na fonte ali. Tô ouvindo lá do outro lado. Tá na janela PC. Pode ser aqui? Pode ser, pode ser. Valeu. Tem alguém olhando o corredor aí, mano. Tem uma câmera no corredor. Corredor meu, corredor meu. Tem alguém de corredor? Opa, ó, ó, tadinho, tadinho. Tá chegando em você aí. Marquei. Tá desesperado atrás dele. Tá prontíssimo, opa. Uma câmera minha foi, hein? Não sei qual foi, não. Foi a do Bombe B. A do Bombe B foi, hein, mano? Aí, atende. Tem alguém no Bombe B aí, que eu perdi a câmera. Dá uma digaça, dá uma digaça. Não, 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 não. Dá pra me rilar aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Alguém no Arginal da B, o cara vai roxar, velho. O Arginal da B. Peguei, hein? Tem outro, tem outro. Tem outro lá. Errei essa classe, meu Deus. Clássico também, né? Nunca acertei, na real. Opa! Atrás, atrás. Meu amigo, eu hip-fire que não funcionou. Passou corredor, escada, eu acho que é leste. Tem o câmera, pega minhas câmeras aí, todinha. Tá, tá, não. É mesmo, é mesmo, mas... Deixa eu ver a tua câmera. Tem duas bonassas aí, filho. Ela é dentro do PC com um de vida. Tá dentro do PC, achei a última. Um de vida, um de vida. Marca pra mim, marca pra mim. Aqui, ó. Ah, tô a c... já vi. Ah, mano, eu não pego uma cabeça, velho. Ô, meu pau, mano. Tô louco. Cara, eu mandei as melhores câmeras que eu já vi nesse mapa, velho. Eu tô surreal. Mano, toda vez que aparece só a cabeça eu não tô pegando. Nossa, mano. Que que foi isso, cara? Parecia a Iona, velho. Tô doido. Hoje tá triste, mano. Não tá entrando uma cabecinha, velho. Uma, uma, uma. Você tá falando isso agora, porque de tarde você não falou isso não. Nossa, nenhuma cabecinha entrou. Nenhuma, velho. Não, eu lembro de tarde. Tá na seca, tô na seca, velho. Eu lembro. Vocês não lembram, chat? É, eu lembro. Nós vamos encontrar a bomba. Babados fortes, porém deliciosos. Ah, achei fácil. Surrenda. Ah, mano, sério, velho? Mas já. A gente tava com uma menos, né, mano? Vai, tem vaga aí ou... Vaga, tem vaga, tem vaga, tem vaga. Quem que é o cheater? Do, do, do time da vergonha. Eu assumi a bronca. É, eu de pauzinho, pai. Ah, os caras tão xingando, mano. Os caras tão dando rage pesadíssimo. Não pode ganhar nesse jogo não, velho. Rage pesadíssimo. Se você ganha, você ganha, você ganha. O Batip, não viu. O boludo aquele dia, mano. Ah, tão bravo. Deixa o boludo, deixa o boludo abaixo aí. Bom, mano. Do bronze pro diamante começou, filho. Só vamos. Ô, ô, Batip. Você consegue melhor o Twitter? Eu consegui, consegui. O que foi? Olha o que eu twittei. Olha a Ashe na minha killcam. Que eu manjei, hein? Deixa eu ver essa porra. Caralho, mano. Que isso? Ai, caralho. Sint, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai ser aquelas caras do Girls Mod, mano. Que os malucos fazem do Girls Mod. Ai, eu sou muito bom, mano. Eu preciso dar um jeito de mostrar isso aqui. Caraca, velho. Tá maluco, muito bom. Tá maluco? Bora não, Flávio. Chamei. Peraí, chat. Eu vou pôr pra vocês aqui. Tá gado do caralho, mano. Ai, que é NL. Olha essa... Caralho, eu tô com a conta platina. Ai, eu sou velho. Não foi? Voltou com a conta platina? Não. Não.